Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que as bênçãos do Senhor Jesus sejam derramadas sobre a tua vida e da sua família, sobre o teu lar. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 7, 77 Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor da mudança, porque nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2012? A nossa fé diz que não tem que levar. E nós temos clamado por definições e Deus tem definido. Todos os dias temos boas notícias. Temos vivido muitos milagres. Muitos milagres. Deus tem se mostrado com poder e vai continuar. Hoje nós temos o clamor, essa reunião poderosa. Quarta-feira nós teremos o terceiro jejum dentro desse propósito. E claro, aquilo que ainda falta ser definido será. Porque nós estamos buscando a Deus e ele não falha. Como eu sempre digo, Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora. E todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e quem bate a porta abre mesmo. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te entregar, anunciar, colocar nas tuas mãos coisas grandes, coisas firmes. Amém? Olha o que diz aqui em Gênesis 32. Vamos ler do 22. Eu amo esta palavra. Naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. De forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou qual o seu nome. Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, porque pergunta meu nome. E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse via Deus face a face. Todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até hoje, os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Todo mundo tem aquele momento que é decisivo na vida. E esse era o do Jacó. Jacó é conhecido como um homem que teve que lutar para prevalecer. Lutou com Isaú, com Labão. Foi um homem que teve que lutar para existir, para se sobressair e muito. Agora, ele estava prestes a entrar em Canaã novamente, na terra prometida. E ele precisava da bênção. E ele agora tem um teste. Um momento decisivo na vida dele. Ele precisava da bênção, só que ele tinha que lutar por ela. Ele fez passar tudo o que ele tinha. As mulheres, os bens. E ficou sozinho ali. E lutou. A Bíblia diz com Deus. Ele lutou com Deus. Foi uma luta. Que durou uma madrugada inteira. Inteira. Ao ponto dele ser ferido. Ele teve o seu encontro com Deus. Tanto é que ele diz, eu vi Deus face a face. E todavia, minha vida foi poupada. Porque, normalmente, nós vemos na Bíblia, as pessoas vendo os pés do Senhor, o tronco, ele de costas. Mas não face a face como ele. Não face a face como ele. Ele lutou. Já estava amanhecendo. O próprio Senhor disse, deixa-me ir. Porque já está amanhecendo. Ele disse, não te deixo. Se não me abençoar. Sabe quando uma pessoa decide, eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver tudo o que eu tenho direito. Eu não abro mão daquilo que é meu. Ela vive. E Deus gosta desse Espírito. E é esse o Espírito que Ele espera encontrar nos seus. Não de entrega. Não de murmuração. Não. Não de fraqueza. Mas de força. Ele, durante a vida, teve que lutar para prevalecer. Mas lutou com homens. Agora ele teve que lutar com Deus. E ele prevaleceu. Ele ficou sozinho. Ele Deus. A Bíblia não diz que ele teve algum apoiozinho de um dos filhos da mulher, não. Não. Ele Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso. Por que muitos não crescem em Deus? Porque não lutam. Ela e Deus. É você e Deus. Tem gente que, o tempo todo, ele precisa arrumar uma muleta para se amparar. Ele ficou sozinho. Era ele e Deus. E ele lutou. E lutou, e lutou, até obter aquilo que ele precisava. Ele precisava de uma bênção. O Senhor perguntou para ele, qual o seu nome? Ele disse, Jacó. Que quer dizer enganador. E por toda a vida. E olha que ele já tinha mostrado a fidelidade. Mas o nome dele não tinha sido mudado. Mas aqui, nessa situação. Que foi um divisor de águas na vida dele. Em que ele lutou com Deus e ele prevaleceu. O Senhor mudou o nome dele e usou exatamente essa colocação. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Que quer dizer campeão com Deus. Porque você lutou com Deus. E com homens e venceu. Deus deu o nome a ele de Israel. Que significa campeão com Deus. E sabe o que Deus fez? Deu o mesmo nome à nação. Ele veio a ser o pai dos patriarcas das doze tribos de Israel. Deus deu o nome dele. Israel. Porque ele deixou de se chamar Jacó. Para se chamar Israel. Campeão com Deus. Toda vez. Que as pessoas falavam Israel. Estavam dizendo campeão com Deus. Israel. Campeão com Deus. Israel. Campeão com Deus. E Deus deu o mesmo nome que deu a Jacó. A nação. O mesmo nome. Por quê? Porque esse homem foi um exemplo de determinação. De persistência. E foi imensamente recompensado. Por anos. Ele mancou. Ele mancou. Porque o. Ele foi atingido no quadril. E eu vejo que isso foi uma marca. Para que ele nunca esquecesse daquele encontro com Deus. E Israel também passou a não comer essa parte do animal. E isso em memória. Aquele encontro que Jacó teve com Deus. De tão importante. Que foi esse acontecimento. De tão importante. Então a palavra para você é essa. Deus está esperando que você lute. Que você lute. Ele lutou com homens. Ele lutou com Deus. Ele foi persistente. Ele não desistiu. E ele venceu. Só vence quem luta. Meu senhor. Minha senhora. Jovem. Não é quem se entrega. Entendeu? Aqui na passagem do Jaboque. Era. Era. Era o momento da vida dele. É tudo ou nada. E ele decidiu ir até o fim. Ele estava pronto. Para entrar na terra prometida novamente. Ele precisava entrar com a benção. Eu vejo que muitas pessoas dizem. Eu quero a minha terra prometida. Eu quero o meu milagre. Mas não. Não passa. Quando chega no. Aqui na passagem do Jaboque. Ele fica. Porque quando chega na hora dele lutar com mais força. Ele desiste. Quando chega o momento. De ele mostrar a força e a fé. Ele desiste. Aqui ó. Na passagem do Jaboque. Ele ficou sozinho. Era ele e Deus. E ele lutou. E venceu. E entrou na terra prometida. Não se chamando mais Jacó. Que era enganador. Mas sim Israel. Campeão com Deus. Abençoado. Foi marcado pela benção. E por que ele recebeu aquela benção? Por que a vida dele foi tão abençoada e transformada? Porque lutou. E Deus tem prazer em abençoar pessoas que lutam. Que lutam na vida. Que lutam com Deus. Que lutam na fé. Não pessoas que se entregam. Não pessoas que reclamam. Que desistem. Que param no meio do caminho. Mas pessoas que lutam. Deus quer ver você lutando. Deus quer que você lute. Jacó não passou a se chamar campeão com Deus por acaso. Mas porque ele lutou. Ele lutou na vida. Ele nunca se entregou. Ele saiu por cabeça em relação ao irmão. Ele saiu por cabeça em relação a Labão. Que era seu sogro e tio. Ele chegou na casa do Labão com a mão na frente e outra atrás. E saiu mais rico do que ele. Ele lutou com Deus pela vitória dele. Pela benção dele. E ele prevaleceu. Ele teve o seu nome mudado. Ele entrou na terra prometida. Chamando o nome dele. Era campeão com Deus. E por quê? Por quê? Porque ele lutou. Ele lutou. Uma madrugada inteira. Ele lutou. Ele já estava ferido. Mas continuou lutando. Deus não vai dar desconto nenhum se você parar. Não adianta você dizer. É que eu estou cansado. Eu estou ferido. Eu estou desanimado. Deus quer lutando. Ele já estava ferido. Mas continuou lutando. Era já uma madrugada inteira lutando. Mas ele continuou. Ele estava cansado. Mas continuou. Então Deus não vai aceitar a desculpa de que você está cansado. De que isso é aquilo. Deus quer que você reaja. Deus quer que você lute. Deus quer que você passe por isso. Você quer entrar na terra prometida. Você quer viver milagres. Você quer mais de Deus. Tem que reagir. Tem que lutar. Jacó passou a se chamar campeão com Deus. Porque ele lutou com homens. Ele lutou com Deus. E foi ele. Ele prevaleceu. Ele foi determinado. Persistente. E é esse o espírito. Que Deus espera encontrar em você. Se levanta. Deus está dizendo. Reaja. Eu quero que você lute. Deus vai te dar vitória. Mas é lutando. E não se entregando. Campeão com Deus. Deus também quer mudar seu nome. quer trocar para campeão. Para uma pessoa abençoada. Vitoriosa. Mas isso não vai acontecer se não for lutando. Lutando em Deus. Lutando na fé. Lutado. Se você crer. Prepare água. O azeite. O que desejar. E coloque na TV. Eu volto já para orarmos. Como que foi o ano de 2011 para vocês? Vivendo a fé. Ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida. O ano de 2011 foi um ano muito bom. Para a minha vida. Não só a vida empresarial. Da pessoa jurídica. Como da pessoa física. Foi um ano de muitas vitórias e conquistas. E eu tenho vivido coisas. Vivi coisas nesse ano de 2011. E tenho vivido. Que eu nunca pensei que eu poderia viver. Mas assim. Depois que eu vim para cá. Para a igreja. Que eu conheci. A palavra de Deus. Deus tem me abençoado muito. E eu tenho vivido coisas boas. Nós somos empresários. Da área de estacionamentos. De administração. De estacionamentos e garagens. E assim. A gente tinha um. Não um contrato. Prestávamos serviço. A um certo determinado local do estado. Tínhamos dez funcionários. Isso. Dez funcionários. Sem o contrato. E do nada. Dormimos. Acordamos. Depois de termos feito a campanha aqui. Desse contrato. Que eu tinha dois anos trabalhando. Sem ser assinado. Sem vínculo nenhum. Só com os funcionários. Eles me pagando. E assim. Desse contrato. Chegamos aqui no final da campanha. Assinamos esse contrato. E Deus colocou mais um contrato. Que eu não vou falar o nome aqui da empresa. Um em Salvador. Bom Retiro. Radial Leste. Vitória do Espírito Santo. E vamos agora receber mais um em Campinas. Então nós dormimos. Acordamos. E fora mais dois de fora. Que é de uma empresa de administração. De condomínios. E uma academia que veio para a nossa mão. E assim. De zero contrato. Dormimos e acordamos na graça de Deus. Com seis. Então é muito honrado você chegar em uma garagem também. E ver o funcionário te chamar. Falar. Não. Eu quero te mostrar meu carro. Eu comprei. Então. Você vê o resultado. Os funcionários prosperando. Prosperando. Então. Não é as nossas mãos. E pode ser alguma. E aí você vê a mão de Deus. Fala. Meu Deus. Obrigado. Por essa oportunidade. E as pessoas motivadas a trabalhar. O importante para nós hoje. Eu volto a dizer para todo mundo. Meu. Deixa Deus trabalhar. Faça a oportunidade. Faça a experiência que nós tivemos. Essa experiência que nós fizemos. Foi a melhor experiência da nossa vida. Se humilhar diante de Deus. E através da palavra. Deus tem nos honrado tremendamente. Hoje os nossos projetos. São de. Ah. Tal período. Vamos viajar para fora. Vamos só levar a roupa do corpo. Vamos trazer um monte de mala. Hoje então a gente. Viva uma vida que talvez a gente nunca imaginou viver. Hoje eu posso falar. O ano de 2011 para nós. Foi o melhor ano da empresa. E para a nossa vida. O senhor também. Quando chegou no ministério. Deus honrou. Um apartamento. Carro. A vida familiar. A vida familiar. O casamento. Totalmente restaurado. Totalmente restaurado. Totalmente assim. Em casa. A paz. A alegria. Tem o carro da minha mulher. Que é novo. Então tem todo um conforto. Que a gente não imaginava ter. Quer fazer alguma coisa. Não tem aquela barreira. De ficar quantificando. Ah. Não posso gastar isso. Não posso aquilo. Hoje você tem uma liberdade em Deus para fazer. Totalmente feliz hoje. Totalmente. Na graça de Deus. Tudo que eu coloquei no meu projeto. E conquista de 2011. Deus colocou. Entregou em minhas mãos. Tudo. 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 Eu tive um. O último agora foi assim. Eu fui retirar o meu diploma de direito. Eu tenho dois anos que eu sou bacharel no curso de direito. Dois. Não. Três anos. Desde junho de 2008. E eu nunca fui lá buscar o meu diploma. Quando eu cheguei agora para ir pegar. Me apareceu uma matéria de DP. Mas eu fiquei tranquilo. Fiquei em paz. Eu tinha um prazo. De poucos dias. Para fazer. E assim. É. Fui. Com tranquilidade. Sabendo que Deus ia me dar a vitória. E Deus me entregou essa vitória. Em tudo. Eu tinha perdido algumas coisas na minha vida. Porque eu sou de Salvador. Eu vim para cá. Para São Paulo. Com outro objetivo. Não conhecia a palavra do Senhor. Via muitas pessoas. Principalmente. Eu tinha assim. Eu venho de uma família que tem uma condição financeira boa. Em Salvador. Entendeu? Meu pai. Minha mãe. Meu pai já é falecido. E assim. Eu precisei. Tudo aquilo que eu tive. Eu nunca consegui ter êxitos. Com o apoio. Com o auxílio da família que eu tive. Eu tive que. Deus teve que tirar tudo. Me mandar para cá. Para São Paulo. Eu passei por tudo que eu tinha que passar. Mas eu sabia que. Aí foi quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E eu sabia. Eu tinha certeza. Que Deus ia reverter aquela situação. E uma vez. Eu tive um sonho. No meu coração. Dizendo assim. Senhor. Eu tenho 41 anos. E eu falei. Eu nunca tive nada. Mas. Até os 42. O Senhor vai me abençoar muito. Eu tenho 41. E estou super abençoado. Eu tenho uma esposa abençoada. Deus colocou o apartamento. Eu não tinha condições. Eu moro num apartamento hoje que vale 360 mil. Eu não tinha condições de comprar. Mas assim. Deus me abençoou muito. Eu tinha perdido algumas outras coisas. Pedi a restituição. Adal bem viu. Um momento difícil da gente. Principalmente meu. Eu tinha uma moto vendida. Eu sempre gostei de andar de moto. Mas assim. Aí eu fui lá pedir ao Senhor. Deus me abençoou. E tem me abençoado tremendamente em tudo. A última para mim agora. Assim. Foi uma bênção. Esse ano da empresa. Foi o melhor ano da minha vida. De toda a minha vida. Feliz. Realizado. Carro importado. Apartamento abençoado. Uma moto abençoada que o Senhor adquiriu recentemente. Isso. Eu como eu falei aqui para o Adal bem. Eu tinha uma moto. Vendi. Porque eu estava numa situação apertada. Eu dizia. Ele que todo dia de manhã. Quando eu acordava. Eu dizia. O Senhor vai restituir. E assim. Eu nem esperava. Eu fui. Consegui. Tirei uma outra moto para mim. Mas assim. Para mim. O mais importante. O mais gratificante disso tudo. Foi ter conhecido a palavra de Deus. Porque. Tudo que eu consegui. Que eu. Minha missão era impossível. Quem me conhece aqui. Algumas pessoas que vão estar vendo esse testemunho. Eu não sei se vai passar só no estado de São Paulo. Se passar em outros estados. E passar na minha cidade. Que eu sou nascido e criado em Salvador. Algumas pessoas que me conhecem. Vai ver. Minha missão era impossível. Mas Deus realizou. E eu só tenho que dizer assim. Ao Senhor. Muito obrigado. Meu Deus. Por tudo. Porque eu nunca pensei. Que eu poderia viver. Tudo que eu tenho vivido. Lembrando que isso tudo. Vocês estão aqui. Todo jejum. Propósito. Estão aqui na igreja. Clamando. Buscando a Deus. Isso. Todo jejum. Propósito. Nós estamos aqui. Essa campanha agora. Dos 31 dias. Que o ano de 2011. Não acabou. Entendeu? E aí. Eu quero ser. Quero mais bênçãos na minha vida. E a gente está aqui também. Todas as campanhas. Tudo isso. É porque eu deixei ali do lado. Na minha bíblia. Mas meu projeto. E conquista para 2011. Tudo que eu escrevi. Está ali. Deus. Parecia assim. Um por um. Foi entregue em minhas mãos. Todos. E antes de terminar o ano. Tudo que eu escrevi no meu projeto. Conquista. Deus entregou tudo em minha mão. Certinho por certinho. E ainda colocou assim. Como se fosse em dose dupla. Há momentos na nossa vida. É como um semáforo. Ele está fechado. Tem portas que não abrem. Que você não entende. Você corre. A gente corria tanto. Entregava proposta. Aí o cara ganhava. A gente não entendia. O preço do cara era mais caro que o nosso. O cara deve estar dando dinheiro para o cara. Mas por que o cara dá certo e nós não? Por que isso? Porque você queria achar explicações. Onde não existia. No nada. É igual a bispa disse outro dia. Vocês não tem que orar. Lutar. Não tem que aceitar. E tem que lutar espiritualmente. Não pode aceitar. E foi isso que a gente tomou nessa posição. Há muito tempo atrás. Então para quem está em casa. E não entende. E também não faz questão de conhecer. Vai ficar parado no semáforo. Não vai ter porta não, meu amigo. Você pode correr para onde você quiser. Eu encontrei um amigo outro dia. Ele falou. Ah, vou me matar. Trouxe ele para a igreja. Se você perguntar para hoje. Ele devia um milhão. Está ele que não me deixa mentir. O cara ia se matar. Está devendo 500 mil só. E falou. Velho. Eu não largo de lá. É o cara que é mundano mesmo. Que está aqui. Então assim. Você que está em casa. Em uma mesma situação dessa. Eu não preciso contar vantagem para vocês. Tanto eu como o Jean. Ao contrário. Eu acho que o que é bom e agradável. Você tem que passar. Para que as pessoas não sejam lidas. Não estrague a sua família. Que é a mais importante. Primeiro deles. Depois a família. Entendeu? Que quando entrar na sua casa. Seja um cara tranquilo. Entendeu? Agora sim. Faça a diferença. Venha conhecer. Levanta da sua cama. Do seu carro. Sai daí. Sai do conforto. Porque quando você tem conforto. Você não sai dela. Quando está com problema. Também não sai. Então toma uma posição. Em pouco tempo. Ele vai ver a diferença. Porque quem somos nós para questionar a Deus. Mas como também a gente pode dizer que somos filhos de Deus. Que nós fazemos tudo o que é errado. Então você não pode ter nada. Deus não vai te dar nada. Porque você não está preparado talvez para isso. Ele só vai te capacitar primeiro para você viver o que é melhor. É o que nós estamos fazendo hoje. Vivendo o que é melhor. Felizes hoje. Felizes. E se quer conhecer a gente também. A gente está na igreja direto. É um prazer falar sobre isso. Momento da oração. Ó Deus de Israel. Eu oro por esta vida. Que talvez está entregue. É o desânimo. É o sentimento de fracasso. De derrota. É uma frieza. Eu quero repreender agora. Espírito da frieza. Do fracasso. Da derrota. Do negativismo. Do pessimismo. Da incredulidade. Da dúvida. Da tristeza. Da angústia. Da agonia. Saiam. Em nome de Jesus. Opressão do inferno. Que vem dominando a vida dessa pessoa. Eu ordeno. Saiam. Em nome de Jesus. Espírito de morte. De entrega. De fracasso. Saiam. Agora. Em nome de Jesus. Esse desânimo. Esse peso. Essa opressão. Eu ordeno. Saiam. Em nome de Jesus. Saiam. Passa do teu sangue sobre esta vida. Queima ela do alto da cabeça. A planta dos pés. Meu pai. Levanta ela com força agora. Levanta ela com poder. Que ela seja sarada no corpo. Na alma e no espírito. Que ela seja fortalecida agora. Totalmente transformada para a honra e a glória do teu nome. Que essa palavra entre agora. E cause uma transformação. Uma mudança total. Que ela decida reagir. Que ela decida como Jacó lutar. Que ela decida passar por isso. E entrar. Meu Deus. Uma outra fase. De vitórias. Porque está determinada isso. Que ela decida ser persistente. Determinada. Porque o Senhor só pode operar na vida de uma pessoa. Que permanece lutando. Que é perseverante. Não na vida de uma pessoa que se entrega. Abençoa a vida dela. A família. O lar. Todos que nos pedem orações por cartas e e-mails. Diz que vida. Twitter. Eu consagro tudo que está no receptor. Meu pai. Na televisão. A água. O azeite. Documentos. Fotografias. Tudo. Eu consagro a vida dessa pessoa. Eu abençoo a vida dela. Eu determino força. Coragem. Ânimo. Saúde mental. Emocional. Física. E espiritual. Eu determino força. Que a partir desse momento. Ela receba o espírito de fortaleza. E se levante com poder. E venha lutar. Porque o Senhor só pode dar vitória na vida. Daqueles que lutam. Que guerreiam. Que persistem. Que vão até o fim. Somente aqueles que vão até o fim lutando. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam. E ofertam na conta dos semeadores. Que sejam imensamente prosperados. Desperta mais semeadores. Porque quem planta colhe. Dá e ser vos adado. Boa medida. Recalcada. Sacudida. Transbordando. É o que volta para a pessoa. Então que ela decida semear no teu reino. Onde esse programa estiver chegando. Que milagres estejam chegando agora, meu pai. Que a postura dessa pessoa mude a partir de hoje. Que ela se levante. E decida que não vai viver a mesma vida. Que agora vai ser diferente. Para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Receba o teu milagre. Receba o espírito de vitória. Decida lutar. Venha hoje. Começa a lutar imediatamente. Você vai viver o milagre e o poder de Deus na tua vida. Olha o descuírito aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia 7. 77 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar hoje às nove. Com a reunião das primícias. Para os comprometidos com Deus. E o clamor do propósito da mudança. Esteja entre nós. Venha buscar. Vamos lutar. Deus quer operar grandemente na tua vida. Mas é lutando. Deus abençoe muito vocês. Se ele não vier. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém.